Este vídeo é de cunho totalmente científico, tendo nele dados de biólogos marinhos e pesquisadores da vida selvagem no oceano. Sabe-se que orcas, vulgarmente conhecidas como baleias assassinas, embora sejam na verdade os maiores membros da família dos golfinhos, são consideradas as predadores de ápice dos oceanos, onde de fato algumas populações delas são capazes de abater animais tão perigosos como até mesmo o grande tubarão branco e até mesmo atacar e predar baleias. São predadoras que costumam caçar em grupos, mostrando uma alta inteligência e que também não possuem predadores naturais. Por isso também são consideradas predadoras de ponta. Mas, isso não significa que não possam ser desafiadas ou que não sintam medo, como veremos a seguir. Pois existem de fato duas espécies marinhas, cientificamente comprovadas, que já as desafiaram e as colocaram para correr minimamente. Quais seriam elas e qual foi o resultado disso tudo? Vamos ver agora.